NERD INVESTIGA Mas não tem problema, se não estou enganado, é o hotel Já procurou alguma vez hotel na internet? Mas pode ser o Delta também Então a gente vai olhando aqui, vamos olhando aqui Salve para a galera do chat que também está aqui na nossa live A galera do chat da Kiki, a galera do chat do Twitch também está aqui com a gente Deixa eu ver os vídeos Matos cego Matos cego, noção de jogo ou... O que é isso? Ó, ó Ô louco Não, peraí, peraí, peraí Como é que o cara sabe do Nego lá do chão, véi? Ele não sabe onde está o Fenrir, mas sabe onde está a galera, ó Não, mas tinha drone aqui vendo você, véi? Estava tretando com alguém? Não é possível que esse Lesion aí Mano, no princípio esse Lesion não foi dronado e não estava tretando com ninguém Não preciso ver isso Ó, ele vê o cara ali embaixo agora, será? Ó, ó lá Ele repara que tem um cara ali embaixo e ele já entra mirando, ó Certinho Nossa, que estranho Será que foi cagada? Dronou, né? Até aí não tem o que fazer É, dronou, até aí tudo bem Nossa, que Fenrir chato, né, mano? Tá no teto esse Fenrir, é um pixel muito bom Acabou a partida Essa piada aqui não É, chat Primeira rodada foi muito... ok Ele deu um pre-fire no Fenrir e a Frost cabeceou a bala Pode ser a primeira explicação? Pode Segunda, vai vir, ele estava com o Fenrir e ele queria uma saída Aí falou, bom, aqui não dá pra ficar, vou estourar o sapão e descer Mas ele estourou o sapão e falou, vai aqui E ele olhou e tinha um cara Pode ser Pode ser que foi meio cagado, foi meio noção de jogo e tal Mas eu quero continuar olhando Tá aí tudo bem, né? Ele foi fazer o refrag do Blitz Tá aí tudo bem, os caras estão só indo também, né? Ó, o puro rush do milho verde, ó Mirando tudo torto, isso é estranho O cara que mira todo torto assim Ó, ele tá bem preocupado com o cara da jaqueta Sendo que o cara da jaqueta não foi dronado Ó lá Mas ele não atira antes também Tomou do Fenrir É, estranho Bugou Bugou, como é que o mouse volta pra tela? É o K? Não Meu Deus, o que aconteceu, véi? Opa, voltou, voltou, voltou Segunda rodada A gente não teve nada demais, né? Só o cara da jaqueta Que ele milagrosamente sabia que tinha alguém na jaqueta Ou Ele só ficou beitando Ele é o cara que fica beitando E a gente ficou dando a cara Existe esse mundo, chat? Onde o cara fica beitando e a gente fica dando a cara? Existe, mas ele sempre beita nos lugares certos, né? A gente não teve muita rodada também pra ver, né? Vamos ver, vamos continuar vendo Vamos lá, Yana Faz a boa pra gente Come parede É, não, é o Delta, pô É o Bucky Tô na Disney Ai, que dia nisso É o Bucky Faz a boa, Bucky Ó, tudo sem dronar, hein? Eles não tem como saber onde a gente tá e onde a gente não tá Ó, eu acho que ele já viu o cara na garagem alta Acho que ele passou a cal Não sei Ó Ó Ó, 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 ó Ele, acho que ele bucou pra caçar o Milt ali, sei lá Ó, louco Será, véi? Que a gente tá dando esse azar todo, mano? E ele só tá jogando na moral, véi? Nossa, que replay bugado, hein? Meu Deus do céu E triple kill do outro Triple kill de quem? A gente é burro, a gente é engaçado Do Echo? Da Yana? Vamos ver o triple kill da Yana, então? Então vamos ver o triple kill da Yana Que a princípio o... O... O Delta, que é o Bucky Tá ali dando as calças Ó, a Yana nem entra marcando direito, ó Você nem tá marcando direito Você só tá entrando, véi Como que você faz isso, véi? Você sabe onde tá todo mundo Você só vai entrando, véi Agora ele tá marcando Nossa, nossa Nossa, que isso é um bugado Tá, o Capcom jogou meio mal O Jäger jogou meio mal É, todo mundo jogou meio mal Tá bom Última rodada Chat, eu não tô sabendo dizer Se é hack ou não Tá estranho Tá um pouco estranho Eu acho que ele tem O wall, pelo menos Mas não é É É macro, em bot Em lock Isso ele realmente não tem Mas o wall é minha dúvida E tá difícil Última rodada, hein, chat Não, essa vê o Lesson Vê o Lesson Confira Ah, é o Lesson, pô Tô olhando errado Então, peraí Deixa eu voltar no começo Pra eu ver se ele olha pro spawn e tal Que o cara tá de wall Geralmente ele também olha pro spawn Dá uns de um jeito nada a ver Você acha que é azar Até olhar o SS Tracker do gatão Tá, vamos ver então O SS Tracker do gatão Tem uma hora que ele tá só abrindo aí Na porta da garagem E vai matando todo mundo Ó, o cara abertão assim Nossa, pinou tudo no drone Opa, pegou o drone É muita confiança Ficar abertão assim na garagem, né Saber que ninguém vai rasgar você Vai ver que ele vai abrir Ele vai abrir Mano, quem que fica aberto assim, véi Eu ia tá morrendo de medo Que possa ter um cara do lado do... Ó lá, ó lá Opa Opa, ele mirou uma paradinha, hein O louco O cara já meteu um pre-fire, véi É que no caso ainda tem a sombra Boa Tem a sombra, é verdade Eu não lembro qual que é o lado Que a sombra aparece Da esquerda pra direita, da esquerda pra esquerda Da esquerda pra direita Ah, então Então tá bom Vamos ver Vamos ver, vamos ver Pegou um Mas aí teve tempo de reação Ó, aí ele olha ao redor Como se ele estivesse olhando pela parede Tá vendo? Não parece que ele tá olhando ao redor Pra ver se tem os outros? Olha lá, olha lá Ô, peraí Vamos ver essa cena de novo Não, eu preciso ver essa cena de novo Ó, ele olha pro lado Ó, ó Ele já mira Nossa Não Essa aqui pra mim entregou Essa do Maveco pra mim entregou Nossa Essa última kill aqui no Maveco pra mim entregou Chate Agora tô falando pra gente ver Onde, como é que tá o tracker dele Vamos ver então Vamos ver É esse cara aqui? Luizito Soares Vamos ver Vamos ver o histórico dele Todas as temporadas Então ele Ouro 3 Jogava na casual Casual Tá, ó Cadê? 1,19 1,08 Tá de boa Cadê? 0,50 0,35 0,36 0,65 Cadê? Bem baixos Aí foi pra 1,55 1,0 0,72 0,75 O louco Aí ele ficou um ano sem jogar Year 7, Season 2, 0,32 Year 8, Season 2, ou seja, um ano depois ele volta com o Cadê 1,93 3, véi O louco O louquinho, meu O monstro do Rainbow Six As ruins do cara Era 50% Foi pra 61 Tá, mas vamos lá Peraí, 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 peraí Tem uma coisa errada aqui Ele jogou 18 partidas só? Mas com 18 partidas você fica com o Cadê alta, é pouca partida Mano, eu não sei Não, mas peraí, ó Eu acho que ele tá com o Embot 5 vitórias seguidas com o Cadê de 11,0 Em 5 vitórias seguidas, 11,0 de Cadê Que isso? 12,2, 8,1, 8,4, 10,2 Olha os Cadês do cara, cada partida Que não é um Cadê normal pra quem voltou a jogar um ano, né? Não, não, tem coisa errada aqui, véi Não, não é possível Esse cara tem coisa errada aqui Cara, 2022 2022 tá tudo certo, tá tudo ok Vamos olhar pra 2023 2023 O cara jogou 13 partidas aqui Olha isso aqui, cadê? 12,4, 16,2, 19,6 15,5,5,1,11,3 De repente 0,0,0,0,0,0,0,0 Ele tá derrubando o Cadê dele Entendeu? Ele tá derrubando o Cadê Aquele 1,9,3 ali tá derrubado Porque ele jogou várias partidas pra morrer de propósito Ó Se ele não trollou Se é que ele não trollou a partida pra perder a partida também Porque ó, foi só derrota E o cara meteu vários Cadês 3,3,5,3 E agora 0,0,0 pra derrubar Aí ele volta 5,2,8,6 E... Eu tô achando que esse cara tá burlando o sistema, véi Isso aqui não tá cheirando bonito, não Isso aqui é o geral Ó, eu vou dar meu veredito, tá? Na minha opinião Ou esse cara vendeu a conta pra um ProPlayer Mas eu não sei por que que o Pro... Vamos lá Porque o cara pode ter vendido a conta pra um ProPlayer 2022 ele era ruim, parou de jogar Ficou um ano sem jogar e resolveu vender a conta ProPlayer não, né? Qualquer nego bom E é isso A conta é do cara E daí o cara é bom E o cara tá arregaçando E tudo bem A conta era tinha histórico baixo Ele tá Smurfando É o Smurf É o Smurf É o Smurf É, não é um cara... Não parece É, eu tenho... Eu tenho mais argumentos de que ele não é um cara bom E tá de UOL De que argumentos de que ele é um cara que tá Smurfando Mas... Concessão daquela kill do Maveco Apesar de que aquela kill do Lesion também Chat, qual o veredito de vocês? Galera que tá no YouTube Coloca nos comentários qual o veredito de vocês Se quiser reportar O princípio é esse aqui Mas lembrando, né? Não é pra gerar treta O reporte é grátis Quem decide é a Ubisoft A gente não é a polícia do bagulho Obrigado pela presença Que tá aqui com a gente Nosso YouTube Obrigado pra todo mundo Que tá assistindo os cortes do TikTok Obrigado, galera aí Que tá vendo aí as lives no Kik e no Twitch Um beijo no coração de vocês E a gente se vê a Cláudia sempre No próximo Nerd Investiga Fui E aí